Hoje em nosso tema vamos falar sobre aspiração legítima. Introdução. Alcançar uma vida equilibrada e espiritualizada, produtiva e desvinculada de projetos estritamente materialistas consiste em um propósito de vida a que atribuímos singular importância e valor. Nesse sentido, a presente reflexão, a luz da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, se propõe a evidenciar com eloquência e firmeza as iniciativas por meio das quais os seres humanos podem converter essa legítima aspiração em uma realidade objetiva, concreta e existencial. Adesão consciente e voluntária. Cabe ressaltar desde já que não se pode edificar uma existência plena e tendente à felicidade quando se tem em mente apenas e tão somente a conquista de bens materiais que, por sua própria natureza, são transitórios e efêmeros. O equilíbrio interior e a disposição para trabalhar e produzir, para aprender e ensinar fontes de saúde integral e de bem-estar existencial, implicam a absorção e o exercício de um conjunto de valores espirituais aos quais as pessoas que buscam ser felizes e realizadas devem voluntariamente e conscientemente aderir. Constatações inquestionáveis. No contexto atual em que a tecnologia progride a olhos vistos, em que os avanços sociológicos são admiráveis e em que se destacam inúmeras iniciativas sociais e jurídicas que incentivam a valorização e a proteção da dignidade humana, contraditoriamente, se percebe, mundo afora, uma indiferença crescente em relação aos valores espirituais, que fundamentam uma existência psiquicamente saudável e equilibrada. Ora, valorizar os seres humanos significa valorizar sua essência espiritual, significa incentivá-los ao autodesenvolvimento, a ampliação de suas potencialidades inatas, significa esclarecê-los e libertá-los das amarras dos preconceitos estudos, construídos pelo materialismo. A partir da consolidação e expansão de tal consciência, a realidade atual, a pouco descrita, pode ser beneficamente alterada, pois as pessoas se põem em condições não só de aspirar por direito a uma vida equilibrada e espiritualizada, produtiva e desvinculada de projetos estritamente materialistas, mas, sobretudo, de torná-la real e concreta. Iniciativas a ser empreendidas. À luz da espiritualidade divulgada pelo racionalismo cristão, as iniciativas que devem ser empreendidas para a objetivação do ideal, de edificação de uma vida plena, espiritualizada e integralmente saudável, podem ser agrupadas em duas grandes categorias. Primeiro, estudo teórico, que consiste na absorção dos princípios e conteúdos espiritualistas por meio da leitura das obras editadas pela nossa sede mundial, por exemplo. E, segundo, aplicação prática dos princípios racionalistas cristãos empreendidos revelada na positiva mudança comportamental da pessoa, que passa a disciplinar o tempo de que dispõe, para aproveitá-lo, a meditar regularmente, a fim de alcançar lucidez, a engajar-se em atividades nobres e altruístas, como forma de contribuir positivamente com a comunidade na qual está inserida, a ficar atenta às lições que a vida não cessa de oferecer, a cultivar relacionamentos significativos e a valorizar cada vez mais as amizades sinceras e desinteressadas. Conclusão. Ao concluir a presente reflexão, esperamos ter tornado patente a compreensão de que a jornada em direção a uma existência equilibrada e espiritualizada, produtiva e livre de ambições estritamente materialistas, legítima aspiração das pessoas que valorizam o bom uso da razão consiste fundamentalmente no empenho sincero de esclarecimento espiritual, no constante exercício de autoconhecimento e no firme comprometimento com valores mais profundos. Tal estilo de vida não apenas liberta os seres humanos das amarras do materialismo, mas também os fortalece com a paz e a plenitude que advém da prática cotidiana dos princípios racionalistas cristãos. Só com eles são as pessoas capazes de renunciar ao imediatismo dos desejos e impulsos superficiais, passando a abraçar corajosamente o ideal de viver de forma significativa e consciente. Muito obrigado.